In this lesson, nesta lição, we are going to learn, nós vamos aprender, how to write, como escrever, a postcard. First, what are the main parts of a postcard? First, what are the main parts of a postcard? Primeiro, quais são as partes principais de um cartão postal? Essa é a frente de um cartão postal de Londres. This is the back of a postcard. Essa é a parte de trás do cartão postal. We write the message in this area. Nós escrevemos a mensagem nessa área. Dear Sarah, querida Sarah, I'm writing to you from London. Eu estou escrevendo para você de Londres. The capital city, a cidade capital of the United Kingdom, do Reino Unido. It has many places to visit. Tem muitos lugares para visitar. Nós visitamos o museu Madame Tussauds and Tower of London e a Torre de Londres. I like it here in London. Eu gosto de Londres. Goodbye. Até mais. Your friend, sua amiga Sandy. Dear Sarah, querida Sarah, querida Sarah, é um cumprimento. The body é o corpo do cartão postal. And the closing and signature. Closing é o fechamento quando você fala tchau. And signature é a assinatura. And on the right side, do lado direito do cartão postal, you write the address. Você escreve o endereço. And on the right top, e na parte de cima do lado direito, you place a stamp. Você coloca um selo. When you write a postcard, you should. Quando você escrever um postcard, você deveria. One, remember the five parts of the postcard. Lembre-se das cinco partes do postcard. Remember the punctuation rules. Lembre-se das regras de pontuação. Remember to use correct spelling. Lembre-se de escrever as palavras corretamente. Remember to give accurate information. Lembre-se de dar informações verdadeiras. Thank you.